Passando pelo momento mágico do qual o Aire fez parte do campeonato mundial com o seu TV, do campeonato de Municí, do campeonato mundial com o Paulo Tuoli e para trás que a gente sabe de história. Então para mim é uma honra muito grande, eu acho que todos sabem que a bola aberta do meu trabalho é procurar tirar o melhor dos jogadores, eles sempre encorajados, acho que o DNA do São Paulo tem muito tempo comigo, quando fala de São Paulo lembra-se muito do time do seu TV, jogava bonito, ganhava, a nossa ideia era essa de fazer o São Paulo forte e conquistir os tipos. Fernando, boa sorte aí no novo trabalho, é a maior chance da sua carreira, é a chance que você tanto esperava, porque muitos diziam assim, não, o Fernando tem um estilo próprio, é um ótimo técnico, mas falta jogadores de alto nível, é a maior chance que você tem na carreira? Certamente, minha carreira ela está evoluindo, é o nome de eu sair, os times que eu tenho pegando no Atlético, Fluminense, agora São Paulo, está o auge da minha carreira até agora, espero de fato corresponder à expectativa de todos, a minha própria também, de fazer com que os jogadores joguem bem, com que as vitórias que todos querem, e que ative o torcedor, eu lembro da Maria do Rio de Janeiro. Aqui, olha. O São Paulo, os técnicos não têm ficado por muito tempo, cerca de seis meses, alguns quatro meses, o teu esquema é um esquema próprio, a gente conhece bem, o seu modo de trabalhar, você precisa de mais tempo? Você precisa, pelo menos, ficar um ano para que a filosofia seja implantada totalmente? Eu acho que a filosofia, ela nunca está totalmente implantada, essa discussão de tempo aqui no Brasil, a gente não adianta ficar chovendo no molhado, a gente gosta muito de citar na Europa, quem esteve lá, eu perguntei para o Guardiola, e o Guardiola disse que não dá para se fazer nada, o Coop, recentemente, disse que em três anos não dá para fazer muita coisa, mas aqui a gente sabe que a pressão é outra e a gente tem que fazer, tem que pregar resultado. Então, a gente vai fazer de tudo, trabalhar insistentemente para que a gente crie condições de vencer as partidas no culto claro. Fernando, aqui, bom dia, boa sorte, bem-vindo a São Paulo. Bom dia. 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 treinador, e sucedeu o Jardim, que é outro grande treinador, que eu considero, que era o susto de outro, e adaptando, eu tive aos poucos a maneira de pensar, mas colocando os conceitos. Quando a maneira é de jogar, não é questão de nervosia, é questão de princípio, de convicção, e é a minha ideia de jogar, que me trouxe até o São Paulo. Eu acredito que ela está muito certa, eu fui da terceira divisão, há 10 anos atrás, com o Rotorati, em todo o São Paulo. Passei pelo Fluminense, eu tinha que ir muito desacreditado, que momentaneamente, estava na zona desconfortável. Mas vocês acompanhavam, e vocês sabem que o Fluminense produzia, encarava, jogando todos os jogos, dentro de casa, de gol para gol, com qualquer adversário. Então, isso é tudo de um bom trabalho, e foi isso que eu trouxe até aqui, e é isso que o São Paulo está acreditando, que esse trabalho vai render frutos. E os resultados, eles vêm com a perseverança, com a insistência, um meio de se jogar muito constante. Ele acompanhou, o time grego da minha saída, que finalizou 33 vezes, praticamente 14 chutes dentro da área, às vezes você não ganha a partida, porque o futebol é um jogo. Mas eu acredito que esse tipo de postura tende a te elevar às vitórias. Essa ideia da permanência do treinador, de maneira especial aqui no Brasil, é questão do resultado. Tem que dar resultado. Não adianta falar que o trabalho precisa de muito tempo, mas não é do trabalho. Qualquer trabalho precisa de tempo, e os resultados, a necessidade são urgentes. Então, a gente precisa, na medida que a gente conseguir, é ter vitórias um quanto antes. Que é isso que sustenta um bom ambiente, acalma o torcedor, alegre o torcedor, e consegue dar mais sustentação para o trabalho. A negativa dele para essa saída do clube, se pegou vocês de surpresa, e se vocês buscam outro profissional para o cargo. Na parte de surpresa, quando ele estava se encaminhando, a decisão do Diniz, ele, como ele fechou em nota, estava em clara, quis deixar bastante à vontade a diretoria, e até Diniz, a sua equipe, para decidir quem seria a equipe de trabalho. Então, por enquanto, a gente não está fazendo uma visão minha, nós substituímos muito. Mas, claro, eu agradecer muito o profissional, toda a leonardia do Mocinho, e capacidade do trabalho que fez aqui em Pós-Demunção de São Paulo. Diniz, estou aqui.